Fala galera, tudo bem? Maxi Games fazendo pra vocês um Maxi Dica com o BricsCAD. O BricsCAD é um programa de modelagem 3D que faz desde desenhos 3D a programas arquitetônicos. Você pode fazer uma casa ou um motor de carro até, ou desenhar um carro ou algum projeto que você esteja trabalhando. Ou até desenhos em 2D também, ele consegue fazer e consegue te auxiliar a fazer o seu desenho nas medidas que você quiser. Por sinal ele é usado por várias empresas de carro até, incluindo a Mazda, Mitsubishi e Hyundai que fazem os seus projetos nesse programa. E eu indico ele pra vocês, pra vocês fazerem o desenho que vocês quiserem também. Se você estiver fazendo algum curso de modelagem 3D ou até de desenho mesmo, ou arquitetura, o BricsCAD é um ótimo programa pra você. Mostrando o site deles pra vocês, começando a gravar a tela. Colocando o meu mouse pra lá. A gente começa na introdução dele então, consegue fazer vários formatos até de 3D. Não só o formato de arquitetura mesmo, mas até você pode baixar modelos 3D de outros programas e importar nele pra você editar também. Ele é uma plataforma, como diz aqui, é o que eu acabei de falar, ele não faz só o seu desenho. Ele é uma plataforma pra você conseguir interagir com outros programas e importar coisas pra ele. Ou até exportar pra outros programas também. E ele usa modelagem baseada no Assembly também. Aqui embaixo a gente tem as marcas que eu falei, até Hyundai, Mitsubishi e a Bosch que usam esse programa. E ele tem vários tutoriais até, se você não sabe mexer com modelagem 3D e quiser aprender, eles mesmo te ensinam com um programa de tutoriais que tem no site que são bem detalhados e você pode assistir enquanto usa o programa. E você vai aprender a mexer com ele ao fazer desenhos em 2D e em 3D também. E agora eu quero mostrar a tela do programa pra vocês, gravando mais uma vez a tela aqui. Aí. Essa é a tela inicial do programa. Você escolhe o projeto que você quer ou você escolhe fazer um novo desenho também. Eu baixei alguns modelos pra mostrar pra vocês. O primeiro modelo do próprio programa é o Villa Geometry. Abrindo aqui, eu vou trocar pra minha mãozinha de 3D. O que eu quero mostrar pra vocês é um projeto de uma casa mesmo. Por sinal, é uma casa muito estilosa. E eu posso ver dentro e fora dela. Eu saí agora do lugar da casa, pondo ela mais pra cá. Aí eu posso mover as janelas, eu posso apagar as janelas, eu posso até fazer um segundo andar na casa se eu quiser. Aí criei outra janela ali. Não tinha uma janela ali que eu quero pôr. Se eu não quiser, eu posso tirar também. Apertando Delete voltou ao modelo que eu tinha antigamente. Eu posso pôr uma clarabóia aqui também. Eu posso subir o telhado ou descer. E como eu disse, ele faz todas as medidas pra você. E eu posso mudar a minha visão também. Apertando esse pra eu montar o normal. Posso mudar a minha visão também pra ver o projeto de frente, de cima e de qualquer ângulo que eu quiser também. Aí abrindo outro projeto pra vocês. Esse daqui não é uma modelagem 3D, ela é 2D. E eu posso alterar a cor das linhas, se eu quiser fazer uma área específica ou colorir até o projeto pra mostrar pra alguém. Ou mudar o tamanho, se eu quiser também diminuir, por exemplo, essa janela aqui. Basta eu selecionar aqui e escrever outro texto que ele vai mudar. Outro projeto 2D é o do Bugatti Chiron. Ou eu posso mudar a cor das linhas, principalmente, por causa que esse projeto aqui veio com uma cor bem escura. Eu vou mudar pra vocês verem. Colocando ciano. Olha aí. Muito melhor. E tem várias medidas também. Eu posso alterar o que eu quiser. Se eu quiser criar um arquivo do nada, aparece esse cara aqui. Eu posso deletar ele. Ele é o do tutorial. Se eu quiser saber de alguma dica, basta eu clicar aqui que ele me mostra. Mas eu posso fazer uma área plana aqui. Ele já vai criar as paredes pra mim. Basta selecionar o tamanho. Se eu colocar a câmera aqui pra cima, eu posso fazer uma escada também. Eu escolho o sentido da escada. Eu quero que a escada comece pra cá. E bato pro piso superior. Se eu quiser fazer um piso superior, no caso meu, só tô dando um exemplo pra vocês. Deu pra vocês verem a escada ali. E se eu quiser fazer um piso mais alto, como eu disse, fazer um piso superior. Basta eu aumentar o tamanho da minha parede. Ou adicionar até outra parede. E assim eu faço o meu piso superior. Você pode modelar do jeito que você quiser. O projeto é seu. O programa vai te ajudar do melhor jeito possível. Mas enfim, essa é a Maxi Dica com o Brick Schedule. Um programa extremamente completo pra modelagem 2D, 3D, projetos arquitetônicos. O que você quiser fazer, ele vai te ajudar e ele dá conta. Não deixe de passar no site dele. Está aí na descrição, então. Veja mais informações, veja os tutoriais. Bate pra fazer um trial. E se você curtiu, deixe um gostei. E se inscreva no canal agora pra acompanhar os próximos vídeos. Comente aí o que você achou e o que você quer ver nos próximos vídeos. E siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima.